31-9981-1770, repetindo, 31-9981-1770, ligue para que o Estopa possa retomar o lar dele. Hoje eu passei pela Contorno, ele estava correndo ali na Contorno. Quero agradecer muito a sua companhia, amanhã estamos de volta, se Deus quiser, 18h50 depois do Cidade Alerta. Vocês ficam agora com a Terra Prometida, tenham todos uma excelente noite. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri